Música Durante a Semana Santo o aumento das vendas de peixes aumentam e quanto mais fresco melhor. Para o consumidor a Feira do Peixe Vivo está sendo realizado no Charrua e traz muitas opções para os visitantes. A 13ª Feira do Peixe Vivo é o novo atrativo local que durante 3 dias promete trazer muita variedade. O mercado traz a divulgação principalmente da agricultura familiar. Esse impacto é para a população conhecer a produção rural do município e também para os produtores comercializar o seu produto que é a base de peixe. A atenção dada a cada produto é a chave para o bom negócio e aqui na Feira do Peixe Vivo não é diferente. Onde cada produtor põe a mão na massa. Eu vim só para olhar e já comprei 2 kg de surubim ali que eu achei o preço bem acessível. Tem um surubim novo que é bom fazer um sopado, bom fazer uma moqueca, né? Então eu achei que estava um preço acessível, estava acabando e já peguei 2 kg para levar para casa. Hoje eu vim só para olhar, né? Nem vim para comprar nada, mas vim para olhar, mas amanhã a gente vem para comer um peixinho, tomar uma cervejinha, bater um papo, muito bom. Até mesmo quem trabalha na feira garante a qualidade na compra. Então o pessoal que se apressa, né? Porque aqui também temos a culinária também, né? Feita do peixe, do derivado do peixe. Temos o bolinho de peixe defumado, temos a porção de tilápia, porção de costelinha de pacu. Pastel de peixe, coxinha de massa de mandioca com peixe. Temos tudo isso e também aí temos os peixes, né? Temos diversidade para o público. Hoje nós temos como carro-chefe o defumado, o pacu defumado. Aí temos o filé de tilápia, temos a piapara, o pacu, o surubi, a corimba, a tilápia imposta, costelinha de pacu. Temos diversidade de peixes e diversidade de preço. Preços bons, do menor até o maior, preços muito bons. E o que você falaria para o pessoal que ainda não veio visitar a feira? Que venha visitar, venha comer, venha pesquisar, venha olhar, que não vai se arrepender. A feira está ótima, estamos aqui com toda a vontade para atender vocês, então venham. Vamos ver como está a previsão do tempo para a Foz. Na quinta, o número de nuvens é alto. Não há possibilidade de chuva durante o dia. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Na sexta, o volume de nuvens continua alto e não chove. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. No sábado, o dia é nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Na manhã desta quarta, o Colégio Dinâmica apresentou a missa de lava-pés com a presença do bispo. E além de participarem da celebração, os alunos ainda fizeram a diferença na vida de algumas pessoas. Nesta semana, os católicos se preparam para a celebração de paixão, morte e ressurreição de Cristo. Uma data muito especial para quem segue a religião, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Na próxima quinta, se encerra o período da quaresma. No último dia, os fiéis se reúnem para os ritos cerimoniais da data. Em comemoração, o Colégio Dinâmica realiza a tradicional cerimônia com a presença do bispo Dom Dirceu Virgini, que celebra a quinta-feira santa com a missa de lava-pés, que representa a humildade que Cristo teve ao lavar os pés de cada um de seus discípulos. Os alunos não só participaram da cerimônia, como também levaram a sério o sentido da união e amor que a data representa. O feriado de Páscoa é nesta sexta-feira. E aqui no Colégio Dinâmica, os alunos tiveram a oportunidade de participar de uma missa em preparação à data. Foram também arrecadados alimentos que serão destinados a famílias carentes da região. Cristina Zanelato, para o DC Notícias. E os alunos do curso de nutrição participaram de uma visita técnica para colocar em prática alguns temas que aprenderam em sala de aula. Acompanhe! Os alunos de nutrição tiveram uma experiência inovadora na noite desta terça-feira com uma visita técnica no Hotel Golden Park. Isso foi um passo à frente para a carreira profissional dos estudantes. Aconteceu nesta terça-feira uma visita técnica no Hotel Golden Park com os alunos de nutrição do primeiro período. Esta visita tem como intuito agregar conhecimentos para os alunos na parte de hotelaria. O hotel sediou a cozinha do local para os alunos ampliarem seus conhecimentos e conhecerem mais sobre como é a nutrição na parte de hotelaria. Isso é importante, pois os alunos podem conhecer de perto como são as atividades desenvolvidas na cozinha de um hotel e se querem ou não trabalhar na área. Nós estamos aqui com o primeiro período do curso de nutrição. A disciplina se chama Introdução à Nutrição e nós estamos visualizando as áreas de atuação do profissional nutricionista. Dentro das diversas áreas de atuação, o nutricionista trabalha dentro da hotelaria. E com isso, a Michele, nossa colega de profissão, abre as portas do hotel para poder mostrar para os alunos como funciona o exercício da profissão na área da hotelaria. No próximo bloco, variação dos preços de chocolate. No próximo bloco, variação dos preços de chocolate.